Sejam bem vindos de volta meus caros amigos Estávamos aqui jogando Hollow Knight Enfim chegamos no ponto com Mapa, com save E vamos descobrir onde ir Estou simplesmente explorando aqui, perdidão Comecemos pra cá Vê o que tem nesse corredorzão aqui E talvez terminar de tentar subir Oi Vagabundo encharcado Ah, ignorância Eu não quero que você me morre Perdi muito tempo tentando me secar Teoricamente está com um goteiro aqui dentro do castelo E não vai adiantar muita coisa Zot Águas e monstros caíram lá de cima Ah, mas chuva é legal Zot Hum Não tem nada Nada Ué Ah Não estou maluco Então aqui é o caminho que estava bloqueado que eu É, então essa tela aqui eu não tinha explorado Apesar de estar Cinzinha no mapa Ah Foi só porque eu entrei nesse comecinho Mas não explorei Então Potencial Caminho mesmo Vamos aqui Hum 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 Toma essa Tá Pra que que serve essa árvore aqui? É Desconheço Seu propósito Ah Mas que Eu não sabia que ela ia conseguir Pegar por aquele ângulo Aperta aqui Pronto Pera Ah Tá Tá certo Achei que eu tava na mesma altura de antes Achei que eu tava na mesma altura de antes Nada aqui ainda Vamos subir mais um pouquinho Apagou Apagou Chave simples Mas A gente passou por algum lugar que tinha Um baú Mas acho que foi na Outro mapa Isso de jogar em Isso de jogar em Pedacinhos Não ajuda a lembrar muito desses detalhes Um 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 Mais um diário de viajante Um 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 Outro Um Um Uau. Subindo. É. Voltamos. Que era um lugar bloqueado, que antes eu não conseguia ir. E agora tem um acesso aqui à esquerda, também novidade. Aqui não tem nada mesmo, não. Parece perigoso. Parece ser o único acesso. Passagem. Pera. Mas não vai ter como eu voltar. Bem, que seja. Meu Deus. Pior que eu pensei em usar magia, só que daí acabei dando espadar do mesmo jeito. Bloqueou e guarda. Aqui está o atalho. Aqui está o atalho. Hum, purple orb? Tá, fragmento de alguma coisa, eu não sei o que. Tá, né? Então, vambora. Talvez tenha um outro lugar novo pra explorar aqui, mas eu não lembro. Se bem que uma coisa que eu queria muito é dar uma olhada lá em Dirt Mouth de novo. Ver se tem novidades. E... Ah, não tá tão longe o besouro ali do nosso trenzinho. Deixa eu ver quanto que é pra direita, até onde der, sobe duas telas. Pra esquerda. Então, vamos voltar rapidinho pra Dirt Mouth e ver se tem novidade lá com a Claudia Raia. Isso. Alô? 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 Ansião Gosto dele Primeiro vamos furar a Claudia High Depois eu vejo O ambicioso lá Oi Claudia Pafanava Ela não tem nada de novo Só os marcadores mesmo Não é perigoso É viu Claudia Ela não tem nada de novo Vamos ver você É a chave cara Os fragmentos aqui E a lanterna aqui que eu vou precisar para explorar aquele caminho lá Muito caro Meu Deus Tô sem grana Eu posso utilizar a chave aqui? Eu tô curioso em ver se dá para voltar também Agora que eu posso escalar a parede Mas 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 Achei que aqui ia ser tipo coisa tipo indie game sabe Tipo bem no final do jogo Você pega todas as peças de sei lá o que E poderia Mas a chave Serve Como assim produção Deixa eu ver se dá para voltar de onde a gente veio lá no comecinho Opa Dá Não que eu acho que vai ter nada de importante mas Uou É a mesma coisa do começo O pulinho chato O pulinho chato O pulinho chato O pulinho chato É não tinha nada de demais aqui mesmo Eu acho Eu acho Pera Tô dando esses pulos que Não era para eu ter conseguido sem as habilidades novas Ou dava Talvez dava Talvez dava E eu que tô surtando aqui à toa É dava sim Hum Por mais que a chave seja possível de utilizar Ali É eu tô gostando da cidade das lágrimas Mas mas Ah Mundo aberto bendito Me deixando Na dúvida De onde ir Vamos continuar na cidade das lágrimas que tá legal Por horror Hum Vamos fazer o O mesmo acesso que a gente fez Vai Só fazer a volta Pelo menos Pelo menos agora eu tenho uma noção do O que temos de disponível Descendo Descendo Tem Tem alguma coisa para a direita também Então bora lá E aparentemente era o atalho Do pesouro E Dei maior volta à toa Mas ok É bota aqui Pelo menos a minha vida temporária Me salvou ali Aqui é de onde eu vim Ah não Achei que era alguma coisa Mas não é Tá ficando carinho esses acessos, hein? Troféu conquistado, conexão. Provavelmente por destravar um tanto de... Foi, besouro. Era uma viagem comum, mercadorista do reino, vinham pra cá. Embora não era... Parece que essa cidade pode ter sido importante. Eu não tenho certeza que eu esqueci de cronometrar o vídeo. Mas acho que é uma boa oportunidade pra dar um corte aqui. Bem, vamos aumentando o mapa aos poucos. A gente continua no próximo vídeo, pessoal.